O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No sábado 10 de dezembro, as crianças atendidas pelo Centro de Referência e Assistência Social de Tápias tiveram a oportunidade de aproveitar uma festa de Natal especial. Com distribuição de salgados e muitos outros brinquedos, os jovens puderam brincar e se divertir durante toda a tarde. Com a ajuda de voluntários e funcionários, a festa foi um grande sucesso e trouxe um pouco mais de carinho e felicidade para as crianças atendidas pela Assistência Social.